Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que Deus possa abençoar a sua vida. Estamos aqui, mais um dia, rumo aos 40 dias, falando da cegueira anta da Ilude. Cegueira anta da Ilude. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Ilude e estive lá dentro por mais de 20 anos. Eu vou contar hoje mais uma historinha que me mandaram da reunião lá da Bahia, né? Salvador, Bahia. Reunião dos 218. Você vai entender. Então vamos agora com mais uma historinha aqui, mais uma história que nós vamos contar da Ilude. Isso mesmo. Alguém me mandou uma história, eu vou contar. E você que é defensor da Ilude, você que defende o Didi, você que defende esse falso profeta, eu quero que você analise tudo o que nós estamos falando. E também veja os vídeos deles e tome as suas próprias conclusões. É isso mesmo, tome as suas próprias conclusões. Diz assim, ó. Olá, Marcelo. Pude perceber que a campanha da fogueira anta, ou da cegueira anta, está a todo vapor na empreja. Nesta segunda-feira, o pastor, na reunião dos 218, né? Às 10 da manhã, já estava orientando as pessoas a fazerem seus sacrifícios. Quando fala sacrifício, leia-se casa, carro, apartamento, imóveis que você tem na praia. O que você tiver, você tem que vender para dar, para Ilude. É isso mesmo, Ilude. A Ilude é do Didi, o trapalhão, tá? O chefe aí dos mercenários, não é verdade? E diz assim, o mesmo orientou que se a pessoa tiver um sapato no valor de 200 reais e não conseguir vender por aquele valor, mas se achasse 100 no sapato, poderia vender. Ou, se tivesse um carro no valor de 50 mil, e caso não consiga achar, esse valor poderia vender por 25, induzindo as pessoas a se desfazerem de tudo por qualquer valor para participar. Informou também que, ao passar pelo altar, a pessoa que, de fato, sacrificou nesta hora, passa um filme sobre a sua cabeça do sacrifício, que ela fez e perguntou, e perguntou às pessoas se as mesmas já tinham tido essa experiência. E somente três levantaram as mãos. E o mesmo retrucou dizendo, se você não levantou a mão, não sentiu, ou não passou esse filme sobre a sua cabeça. É porque você nunca sacrificou. O interessante é que a pessoa, ela é induzida a vender um carro no valor de 50 mil por 25, por 20, por 10. Ela é orientada a vender um sapato de 200, 500, por 100, 50. Ela é orientada a vender um apartamento que vale 200 mil, vender por 100, por 50 mil, só para quando chegar no dia da cegueira anta, ela subir com um valor no altar. E quando não acontece nada, quando a vida da pessoa não muda, aí é porque a pessoa nunca sacrificou. Interessante isso, né? Interessante isso, como os falsos profetas, eles agem na mente das pessoas, que eles estão interessados, única e exclusivamente, em arrecadação. Eles querem somente arrecadar. É só o que eles querem, mais nada. Eles não estão interessados em te abençoar. Tudo balela. Simplesmente balela o que eles estão pensando e o que eles estão fazendo. Então, passa um filme na cabeça, mas na cabeça de quem não passa, a pessoa nunca sacrificou. Quer dizer, eles sempre orientam as pessoas a obedecerem a eles, acima de qualquer suspeita. E ainda houve esse tipo de sandices e desaforos. O mesmo orientou também que as pessoas escrevessem, não pedidos, mas sim dez mandamentos, em uma página de anotações na Bíblia. Rasgar a página a fim de ser levada para o monte. Pois, assim como foi entregue a Moisés os dez mandamentos, nós iríamos fazer a mesma coisa para com Deus. Enfim, esse é o meu relato. E não sabemos até onde vai ou até onde vão as heresias pregadas dentro da ilude. vocês têm que analisar tudo o que se passa dentro da ilude. Analise a sua vida. Você não ficou dez, quinze, vinte anos obedecendo aquilo que o pastor falou? O pastor da ilude está te iludindo. Você não 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 passou sei lá dez anos o pastor falou faz isso, faz aquilo, faz mais isso, faz aquilo. Você fez, faz isso, faz aquilo. E o que que você tem hoje? Você já é rico, milionário? Hum? Aí não acontece nada o pastor o bispo ele vai dizer assim, ó você nunca sacrificou você nunca deu tudo mas talvez você já ficou sem comer sem beber sem dar comida para o teu filho e você nunca sacrificou segundo eles não sei mais o que precisa você fazer será que é tirar a sua vida? será que é não sei derramar o seu sangue o seu próprio sangue no altar deles? para que você ia provar que você você deu tudo? pois não espere nada porque Cristo nunca prometeu absolutamente nada para ninguém aquele que quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me foi o que Cristo lhe falou para todos aqueles que querem o seguir ele não pediu dinheiro leia o evangelho ou os evangelhos veja se Cristo pediu alguma vez envelope dinheiro sacrifício para alguém não ele se entregou por você e por mim ele se deu a vida a própria vida para que você venha ter uma vida eterna mais nada o que você conquistar aqui nesse mundo é esforço teu Deus ajuda? ajuda mas não precisa você estar dando o seu dinheiro o seu salário as suas rendas para esses cães gulosos esses mercenários a vida é sua o dinheiro é seu tudo o que você está dando é seu eles não te roubam com uma arma na sua cabeça mas usam as escrituras para te ludibriar tá bom? esse é mais uma historinha aí da ilude mais uma historinha da ilude se você tem um carro de 50 mil você vai vender por 20 por 10 se você não conseguiu vender porque eles querem o que? eles querem o 10 eles querem o 15 eles querem o 20 se você conseguir vender por 50 show de bola mas eles querem é um valor para que no final no dia da cegueira anta eles venham mostrar para a direção que eles arrecadaram e arrecadaram muito é isso que eles querem se você gostou do vídeo compartilhe ele se você não gostou também não tem problema se você não é inscrito no canal se inscreva se você não é inscrito no canal nos canais de denúncias que estão aqui também na descrição se inscreva um forte abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau